Você que se achava invencível E dizia nada vai me derrubar Mas o engano do seu coração te pegou Você saiu dizendo esse é o meu tempo Eu vou crescer, custe o que custar Negociou valores e agora veja Você perdeu É tempo de voltar Reavivar a fé O engano abandonar e reconstruir A ponte que rompeu Com as folhas que se fez Deus que te chamou te restaurar Por isso que devemos ter cuidado Aquele que pensa estar de pé Tem sempre o que fazemos ou sonhamos É o que Deus quer É tempo de voltar Reavivar a fé O engano abandonar e reconstruir A ponte que se fez A ponte que rompeu Com as folhas que se fez O Deus que te chamou Te restaurar Outra vez Outra vez É tempo de voltar É tempo de voltar É tempo de voltar É tempo de voltar Outra vez A ponte que rompeu Com as folhas que se fez O Deus que te chamou Te restaurar Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez